beleza pessoal novamente aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal falando de energias renováveis uma melhoria no nosso gerador eólico estamos aqui implementando o multiplicador de velocidades feito aqui através de uma sucata de lixadeira que ele vai multiplicar de uma para seis rotações o nosso rotor que o gerador de motor de hoverboard a gente já já fez aqui inclusive com a hélice diretamente no rotor só que é como o pessoal que conhece esse motor conhece essa turbina ele tem uma ele trabalha com alta amperagem mas precisa de altas rotações é uma rotação significativa para alcançar uma boa tensão o máximo que a gente conseguiu aqui com ventos razoáveis foi ele diretamente as pazes diretamente nele foram 12 volts de pico é muito pouco também que a gente está multiplicando a velocidade adaptamos aqui uma transmissão é feita com corrente de moto que tem articulação já que é bem difícil alinhar esse rotor a hélice daqui a pouco a gente vai colocar aqui né e é o seguinte aqui fez todo um trabalho né de adaptações aqui soldando aí o material que a gente estava trabalhando e já foram feitos os primeiros testes aqui eu fui fazer um teste com ele ainda em corrente alternada chegou até acender mas eu não pretendo trabalhar dessa forma então aquele já vai sair retificado aqui o dobrador de tensão dois capacitores quatro de outros gerador é trifásico né para que as três fases então já vai estar saindo retificado e aqui uma bateria de no break a gente está fazendo os testes ela está marcando em 14 volts ela estava descarregada como a gente já fiz aqui alguns testes ela já já pegou um pouco de cada então vou girar aqui um pouco para vocês verem ele carregando a bateria em 12 volts só que esse gerador vai ter a capacidade de carregar em 24 volts então ele está marcando 14 um pouquinho um pouco a gente possa é bom tá aí 14 volts no multímetro escala de ser corrente contínua com um pequeno giro já sobe para 15 volts a rotação olha só então ele bem leve já vai estar carregando em 15 volts então isso quer dizer que se tiver uma boa um vento aí acima de 10 quilômetros 5 de 5 a 10 quilômetros vai gerar muito bem inclusive 24 volts eu vou dar uma pausa aqui vou ligar uma lâmpada de filamento para a gente ver o funcionamento dele é para provar que realmente ele está tendo tensão e amperagem que é o que interessa bom pessoal então aqui eu tenho uma eu tenho duas lâmpadas de 12 volts em em série e ela já está praticamente drenando a carga da bateria estamos aí com 6 volts e é justamente isso que eu quero né ela está ligada aqui paralelamente ao multímetro na bateria e nós vamos ver se realmente nosso gerador está tendo alguma eficiência nesse momento vou passar a virar vocês vão ver a bateria recarregando né e voltando para funcionar a lápis aumentou alcançou 12 12 13 volts e olha só a rotação e também não está pesado né não está muito pesado tá com peso normal então aí atingindo 16 volts as elas não estão com brilho máximo que elas estão ligadas em série em série são duas lâmpadas de 12 volts e 40 watts 40 watts de lança de filamento e realmente é um teste que mostra a eficiência aqui do nosso gerador novamente aqui a rotação eu vou girando com a mão né dois dedos aqui isso quer dizer que não está muito pesado e tá aí na prática uma demonstração que o motorzinho aqui de rover bolt é ser feito aqui um trabalho ele vai gerar agora o próximo teste que a gente vai fazer é com a hélice ele já no alto com a força dos ventos para a gente ver qual o resultado que a gente vai ter então um abraço aí todo mundo fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo